E aí, pessoas, beleza? Como é que começou? Tô pra ver um vídeo de New Genes aqui, né? Agora o novo meio de fazer uma receita no jogo, que na verdade não é novo, é só renovado, vamos dizer assim, né? Que é o Farmer de Patrulha, né? Que chegou recentemente com aumento de level, né? Agora o Farmer de Patrulha é em Retain, né? Antes tínhamos fazendo Patrulha em Aérea, agora é em Retain. E ainda melhor, porque os Gigantes aumentaram o level, então o Drops tá ainda melhor do que antes, né? Então se inscreve no like, comentário, compartilhe no canal e tudo mais. E bora trocarmos de janela, né? Basicamente, como vai funcionar? Teleportar pra cá, esse teleporta não é esse, porque esse daqui fica lá embaixo, que tá no lower level mesmo. Esse daqui é na parte da superfície, né? Então lá pra cá, no R.W.H.M.A.K.A. Aqui estão os dois spawns de Gigantix, né? Dos da Patrulha, aqui ó. Esse é o Muma Patrulha. Esse é o Ultra Patrulha. Então, os dois estão na Patrulha que tem aqui. Vai dar respawn em um dos dois aleatoriamente, você vai ficar spamando e fazendo um dos dois aleatoriamente. Só que, tem que lembrar que o Veteran dá respawn entre esses dois, você vai farmar, enquanto mata o Veteran. Porque agora o Veteran aumentaram o level também, eles são drop André de Keeper 5, né? Que é algo a mais pra você fazer misseta aqui, né? É basicamente isso, você vai ficar num loop infinito matando Patrulha e Veteran aqui. Enfim, vale lembrar que geralmente dá de Tempestade de tempo em tempo, aleatória. Aí, obviamente, quando der Tempestade, você vai atrás dos Gigantix da Tempestade. Porque ele é o que mais dá recurso e com mais chance de pegar os recursos, né? Então, você vai matar ele. Aí, depois que você mata o Gigantix, você voa com o Starless Gigantix, né? Aí, quando você terminar de matar o Greymon, você já teleporta rapidamente pro Teleport e troca de sala. Pra matar outro Gigantix de Tempestade. Você fica nesse loop, trocando de sala, o máximo que der. Pra matar mais um Gigantix de Tempestade pra conseguir. Aí, depois, quando não tiver mais sala pra entrar, você vai na sala mais cheia de novo. E foca pro Farma de Patrulha, tá? Assim que funciona. Agora, segue uma lista de Drops aí que vai aparecer na tela, né? Esses são os Drops que vai estar dropando. Agora, tem o Craft do Gigantix 4, né? Então, você pode usar o 3 pra fazer o 4. A mesma coisa do Dread Keeper, né? Você pode usar o 4 pra fazer o 5 e o 3 pra fazer os 4 e o 5, né? Também pode dropar Tissa. Aparentemente, dropa Tissa também é o do Veteran, tá? Então, se tudo der sorte, talvez dropa aí, né? Também pode dropar Star Souls. Então, aqui dropa muita coisa pra ser vendida em quantidade. Como o Drop Rate tá realmente bom do Gigantix 4 aqui, você vai conseguir fazer bastante meseta disso aqui. Porque é algo bem fácil de se fazer, né? Mas lembra que tem que ser level 80 pra fazer isso aqui, tá? Se os bichos são level 84, se for abaixo de 80, tudo pra gente não vai dar dano. Esse detalhe aqui é importante. Tem que ser level máximo pra fazer esse farm aqui, tá? Mas qualquer equipamento aí, você consegue fazer tranquilo. Como vai ter 32 pessoas, é de boa, tá? Dá pra você ser carregado, só. Já gera também, tá? Minimamente equipada ali, só pra poder farmar com os caras ali, tá? O lucro é muito bom. Então, você vai ganhar muitos recursos aí, como tá aparecendo na tela. E você vai ser convertido em meseta no mercado do jogo, né? Se você não sabe, consegue pegar o Shopping e acessar o Shopping através do Mission Pass, né? Uma vez por mês. Ou você pode comprar o Shopping de um mês, ou se você tem prêmio, você vai ter Shopping acesso também. Enfim, tem esses meios de pegar o Shopping aí. Mas é isso, mano. Assim que é o novo Farma de Patrulha, né? Funciona aqui em Lower Level Maquia, RWH Maquia, né? Se não, no Lower Level, se não, na parte da superfície do Lower Level, né? Porque no Lower Level, lá embaixo, o Maquia é a RWH lá em cima, tá? Tem que se usar o Teleport 7, se não, você vai ficar parando em PS Burst, tá? E aí, abusar e ficar aí, mano, farmando igual louco. Ainda vale lembrar que tá com 100% de Hard Drop, Então, o Drop vai ser ainda melhor, né? Então, aproveite bastante 100% de Hard Drop, né? Vale lembrar que a Mini Base também tá bem lucrativo, tá? Do Retain o Rank Novo, que é lá, Dropa Far Soul, Retain Sovere, Também pode dropar Retain Sovere aqui no Farming do Lore, Da Patrulha, que tudo indica, né? Mas muitas possibilidades do Drop ter esse Farming, Que vai ser convertido em Messe de alguma forma, E você vai lucrar com isso aqui, tá? Tá em uma horinha, duas horinhas, Bem capaz de você já conseguir craftar um Gigas Master, Que já vale um KK. Aproveite aí, farm bastante, né? Vale lembrar que os Dread Keepers, Tá uns 5, tá uns 100K mais ou menos, Deve cair, então aproveite esse Farming quanto antes, Pra você lucrar quando o valor dele tá em alta, né? Então é isso, mano. Valeu, falou pra vocês, até a próxima.